Hello pessoal! Que tal aprender a fazer esses biscoitinhos para decorar os teus cupcakes agora no Natal? Vamos à receita? Na batedeira com o batedor raquete, coloque a manteiga e o açúcar e deixe bater bem. Eu vou saborizar os meus biscoitinhos com baunilha, mas você pode saborizar com o que desejar. Vai um ovo pequeno, tá gente? E a farinha. E aí é só ir colocando a farinha aos poucos até dar o ponto na massa. Esse é o ponto da massa, tá? Ela fica assim nessa textura e consistência. Agora eu vou levar para descansar em refrigeração por 30 minutos, fechadinha, em contato com o plástico. Vamos agora fazer as nossas bolachinhas? Aqui a massa já descansou 30 minutinhos. Lembrando que eu saborizei essa massa com baunilha, mas se você quiser saborizar com gengibre, com especiarias, com canela, com raspinhas de limão, de laranja, então fica muito a critério porque é uma massa bem base, bem neutra, tá? Eu vou utilizar esses plásticos de congelamento para facilitar na hora de abrir e também estou utilizando essas reguinhas que tem a altura que eu quero cada biscoitinho, mas aí você pode abrir da forma que desejar, tá? Coloquei aqui o plástico e agora com a ajuda do rolo a gente vai abrindo. Aqui eu tenho alguns cortadores de Natal, ó, de plástico, né? De metal, então eu tenho o sino, estrela, ó, estrela, árvore, o boneco de gengibre, tenho esse aqui que é o marcador de Feliz Natal, então você pode utilizar o cortador da sua preferência. Eu gosto de molhar o cortador na farinha e aí, ó, é só ir cortando para facilitar, para não grudar na massa. Vamos fazer aqui a árvorezinha de Natal, ó, também. Vamos fazer aqui o bonequinho. E aí vocês podem brincar com os cortadores, ó. O sino. E esse aqui a gente também, vamos olhar aqui, a gente marca, e aí vem aqui e carimba. Ó. E fica assim. Fazer outro. Vem aqui. Carimba. Ó, sempre levantando por baixo, para não quebrar. Aqui os biscoitinhos ficaram prontos, eles assaram em 10 minutinhos no forno a 180 graus. Tirei da forma, coloquei para esfriar aqui em cima de uma gradinha de resfriamento. E aqui, gente, eu queria mais era mostrar essa receitinha de biscoito, que é muito simples, muito fácil de fazer, além de ser uma receitinha neutra, que vocês conseguem saborizar com o que desejarem, né? A parte decorativa é só vocês usarem a criatividade de vocês. Eu utilizo normalmente esses biscoitos para decorar os meus cupcakes. Sempre em data comemorativa, eu faço ou na Páscoa, eu faço com portador de coelhinho, ou no Natal com esses portadores. Então, eu sempre utilizo para decorar os meus doces, tá? Aqui, ó, eu tenho chocolate derretido, aí aqui vocês podem utilizar cobertura, se desejarem, ou derreter um chocolate nobre e fazer a temperagem, tá? Aí fica a critério de vocês. Também tem o pó para decoração dourado, é só uma decoração bem básica, tá? E quero mostrar para vocês como é simples a gente fazer em casa mesmo esses biscoitos e decorar os nossos doces, independente do doce que for, tá bem? Ó, aqui o chocolate derretido, você tem a opção de ou banhar a metade, assim, do biscoitinho, ó, colocando no chocolate, deixa escorrer um pouquinho, e coloco aqui para secar. Ou, você pode banhar todo o biscoitinho no chocolate, ó. É uma ótima forma de lembrancinha também, aí se você quer presentear a família. Olha, eu coloco dentro de um saquinho, aqui com o auxílio de um garfinho, ó. Ó, esses banhados em chocolate, as crianças adoram. Tem menorzinho também, dá para banhar o pequenininho, ó. Vou banhar só a metade do bonequinho também. Aqui eu tenho o pó dourado para decoração, daí eu venho com o pincel, ó, e só pinto a minha estrela. Também é uma forma de você decorar as bolachinhas. Pode decorar com pasta americana, pode decorar com glacê real, pode decorar com o que você desejar. Ó, ela fica douradinha. A gente pode fazer um sininho também, dourado. Ó, então, a decoração fica por conta de vocês. Aqui eu tenho um cupcake, quero mostrar para vocês como é possível decorar os cupcakes com os biscoitinhos decorados. Aqui eu tenho recheio de brigadeiro e cobertura de brigadeiro, tá? Aqui brigadeiro branco, então vou rechear o meu cupcake. E aqui vou cobrir. Então você pode fazer a decoração de bico da sua preferência, tá? Ó, cobrir. Agora você pode polvilhar um pouquinho de leite em pó, ó, para fazer tipo uma nevinha. E aí é só decorar com o biscoitinho da sua preferência. Vejam que lindo que fica esse cupcake. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.